Cara, tu é extremamente familiar. Percy não me chama de cara. Cabeça de alga. Ele é o Triton. Ah! Você que é um irmãozinho matida besta. Você me chamou de quê? Nada, não. O que você tá fazendo aqui no comamento? Veio conhecer? Não, eu não estou aqui por escolha própria. O pai mandou aqui pra eu aprender a respeitar os deuses. Péssima escolha de lugar. O que você fez? Eu não fiz nada. Talvez eu tenha feito uma festinha não autorizada. Só isso. Ah, mas então, quanto tempo você vai ficar por aqui? Isso está indefinido por enquanto, infelizmente. Ah! Ah, o cara, por acaso, Percy não me chama de cara. Então, cara, por acaso você tem alguma coisa a ver com privadas terem explodido por aqui? Eu acho que eu me alterei um pouco. Ah, acontece com todo mundo. De qualquer forma, onde que o Kiron normalmente fica, eu preciso falar com ele, segundo a ordem do pai. Seguindo reto, casa grande. Obrigado, Percy. De nada, cara. Isso vai ser interessante. Igual ele. Sabidinha? Ah, eu achei ele bonitinho. Ô, Anabete! O que foi? Eu só disse que eu achei ele bonitinho, não que eu vou casar com ele. Obviamente, porque você vai casar comigo. Ah, eu vou? Vai. E botão? E aí